E se dá prazer, eu preciso de você, um barco pra beber, um barco pra respirar Se o meu corpo se perder, tudo fica sem querer, sou uma palestrã sem parar Quando vem de lado do coração, a gente persegue na respiração Quando a força invade, eu te dou o meu valor, eu nasci pra ser, estou com o seu valor Quando vem de lado do coração, a gente persegue na respiração Quando você invade, eu te dou o meu valor, eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor Eu nasci pra ser, estou com o seu valor